Salvamos a Pílula 2 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 Eu encontrei o primeiro do Adolfo Brasileiro, o primeiro do Adolfo Brasileiro, o primeiro do Adolfo Brasileiro. Então, eu vou dar uma boa noite pra você. Eu vou dar essa palavra porque ela é duro. Ela é empregada. Não sou eu. Eu vou dar uma boa noite. Eu vou falar essa coisa. Ela é uma coisa. E uma vez que a gente começa a falar, que Deus não nos deu direito de julgar o plano de novenagem, por isso Deus não quer de nós, carismáticos, um praticamente sobretudo dos outros. Primeiramente, porque Deus veio para os pecadores, para o justo, para o perpéssimo, para que Ele estava tudo na glória de vocês, seria na presença de Deus, rezar para vocês que hoje está caminhando, mas nós não podemos julgar, Deus não quer de nós, carismáticos, Deus está patrificado, rezar para os homens, não tem direito de julgar aqueles que estão caminhando na pele, só tem direito de não qualquer coisa, rezar para eles, esse é o direito nosso, rezar para aqueles que não estão caminhando na pele, eu não posso julgar ninguém, eu não tenho direito de ser juízo, não, Entendeu? Me diz, uma única pessoa, olha, a igreja católica era tão sério, é tão sério, e a igreja católica era tão maior de pessoas que estão no céu, a igreja católica era tão forte que foi o libertador fazendo isso, um dia que alguém fala, a igreja diz e o outro, o inferno não tira, a igreja não está mal aqui, o inferno, porque a igreja acha que faz o bem, então o bem, a caridade de Deus, espera de nós ver o bem, mas a voz do Paulo, que também escreveu essa carta, irmão, para João, ele disse que muitas vezes nós queríamos fazer o bem a nós, acabamos por fazer o mal, então o que iria fazer? E Paulo disse, essa muda vai ser até o último dia, vai ser o último dia, Então, ensai da graça, o que será a graça, a saber de Deus, tem que entender que hoje você vai lhe acabando, dando glória a Deus, ali em dia na palavra, amanhã você vai atrapalhando, e aí você vai se sentir mal, E aí você vai dizendo, Deus, eu estou fazendo uma pontíssima que eu, eu decidi viver. E aí, querido, Deus está sempre pronto para nos ajudar, nos levantar, para conversarmos a cada dia, um dia novo, uma vida nova. E todo dia Deus dá uma coisa para você. E aí, querido, 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 querido. Mas a partir do momento em que você decide voltar e consertar o apresentado, Deus é tão contoso, tão maravilhoso, que Deus acredita em você de novo. Agora, para quem está de jovem lá, Deus acredita em você de novo. Deus acredita em você de novo. Mas, irmãos, em cima dessa palavra, em cima do conhecimento, em cima de uma rima de sinais, em cima de várias questões que eu faço, normalmente, em quadro, em cada lugar que a gente está diferente, intelectual, você vai de novo, não é de novo, não é de novo, não é de novo, não é de novo, nem de novo. Então, eu aprendi uma coisa para ensinar para você, tudo bem? Cinco, cinco sinais para uma vida, nós vivemos no céu, uma vida cheia de vida do céu. Irmãos, Deus está sabendo em vocês, vamos falar uma letra com o povo aqui, eu vou te ver. Só que, toda a fogueira era antiga até a bandeira. Se você não for para a bandeira, chegou a hora que ela vai falar. E o que que Nossa Senhora ensinou? E o que que eu aprendi há quinze anos atrás? Eu fui batizado no Espírito Santo em uma missa de Padre de Almeida, eu entrei da missa drogada, jovem de cocaína, alcoólatra, garganta de mel, o povo que eu gostava de fumar, eu entrei da missa com todos esses vícios, fui batizado no Espírito Santo em uma missa, seja Deus, Daí eu vinte anos atrás, pelas mãos do Padre do Correio na minha testa, o que eu te disse, filho, recebeu a morrer com o Espírito Santo, Fazer quinte anos que a religião não morreu, mas você vai ser quinte, você tá na morro né? Liberto de todos os vícios, todas essas armadas satanáss. Aí, tudo bem, eu fiquei perto, eu fiquei cheio de Espírito Santo, mas eu odeio essa filha de Espírito Santo. E aí, a gente há 15 anos atrás, a regulação das partes orientava o povo que estava conversando com a reunida das 5.20 de Alciano de Maldegóia. Quem já ouviu falar? Das 5.20 de Alciano de Maldegóia. Levanta a mão. Quem já ouviu falar? Ou olha, uma pessoa, duas pessoas, ou seja, não podia ter que dar uma 20.20 de Alciano de Maldegóia sobre a 5.20 de Alciano de Maldegóia. Lá, em Maldegóia, que eu ouviu falar, Nossa Senhora aparece de todo jeito. Todo jeito. Lá, tem gente que vai me 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 de me 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 me. Tem gente que vai ver Aldirói e ela está perto, só na subida da montanha. Uma atriz volumiana, uma modelo, e a América Latina, uma mulher, ela comenta dois abortos, ela vai conhecer Aldirói e ela diz que nunca mais vai manter a descompor o corpo dela, porque ela tem hoje na vida com o mundo, e ela é a responsabilidade do dia, e ela segue também cinco pedrinhas de Nova Senhora e de Aldirói. Amados, quando eu comecei a ensinar, a gente aprendia essa régua. Então, que Nova Senhora simularei a Aldirói assim, o comunismo, o que é o comunismo, amado? O comunismo é o poder político que tira Deus do centro. Aonde você tira Deus do centro, Deus torna-se em um lugar, aonde um homem tira as réguas dele e tudo. Morar no subida é tudo. É o poder político que tira o nosso conhecimento da decisão. Tirar Deus do centro, não, Deus vai ser, o outro do centro. É onde nós tira toda a alma, toda a glória, para o homem, e se esquece o nome de Deus. E o que ele trouxe esse senhor uma vez, ela diz, olha, há um gigante, um gigante morre. Há um gigante, o comunismo está em um gigante, gigante morre. Mas, nossas senhores, assim, não há um gigante que vai se manter de pé com essas cinco peregrinas. Se está aqui com uma peregrina, com um gigante morre, vocês, para esse tempo, com essas cinco práticas espirituais, para uma vida cheia de Espírito Santo, o primeiro, que faz uma longa explicação, diria, cinco práticas espirituais para uma vida chamada de Espírito Santo. Então, nossa senhora, ela pega cinco peregrinas em meu jovem, e ela tem uma luta cada peregrina de novo. A primeira peregrina que ela pegou, ela diz assim, chama a palavra de Deus. E ela diz assim, se você é esse amor, lê-lhe a palavra, lê-lhe a palavra de Deus, nesse pouco do versículo, um capítulo, de alinhavite, lê-lhe a palavra, nossa senhora diz, tudo com uma palavra, acorda com uma palavra, vai pro banheiro, número dois, não é avisar, avisar, fala o senhor não, é a palavra, irmão. Qual é que está a sua palavra, número dois, vai pro banheiro? Então, nossa senhora pegou a primeira peregrina e chamou de palavra de Deus. Então, nós temos uma luta, uma leitura, uma luta, uma palavra, de alinhavite, amém? Aí, tem gente que chega pra nós e diz assim, ah, mas, eu leio a palavra, e muitas vezes eu vou ler, eu vou ler, eu vou ler, eu vou ler a coisa, sabe? Eu vou ler a palavra, porque ela lê e não entende. E uma vez, eu tenho respeito, uma mulher que disse isso, mas depois de uma pregação de Padre Jesus Alvoço, eu vou ler tudo o que aconteceu, Padre Jesus Alvoço disse assim, quando um batizado lê a palavra mesmo, porque ele não a entenda, os demônios lá no inferno, eles tremem e eles tremem. Você está entendendo isso, entendeu? Só de você ler a palavra, os demônios se pôrmos no inferno. Os demônios se escondem no inferno. A água do Pai, que eles tremem e nós lembramos a palavra. Então, a primeira verminha de nossa história, o réminha, prática espiritual, leitura de ar da palavra. Amém? Amém! Então, a palavra que nós lá falamos assim, irmão, devora a palavra de Deus. Devora a palavra de Deus. Aí, Nossa Senhora, devorou a espécie de um de abelhinha. E ela renominou, falou, eucaristia. Eucaristia implica a cena, a missa, adoração ao Santíssimo Sacramento, Passaram no fim de uma igreja católica. Juro, eu acho que a igreja católica estava dentro do olho. Deveria a ela fazer o sábado, a Santa Cruz. Eu não fui, porque eu tenho vergonha, porque eu falei para o protestante. E me confessar, que sou amada da minha cara. Meu amado, vai, vai, vai. A resposta do Nossa Senhora, acerta essa noite. Se você tem vergonha De fazer o Senhor da cruz É porque você tem vergonha de Jesus Com o Senhor da cruz ainda Então a palavra tem que ficar carregada Todo mundo, você passou e pediu A gente católica, ó Pai, Filho e Espírito Santo Você chegou no grupo de oração O primeiro lugar que você quer que ele é Ele é o Senhorado Adora Jesus, faça Jesus Amo Jesus, amém gente? Amém Aí nós vamos falar de que bom Que todo mundo se lisse na missa Todos todo dia Mas ela, Nossa Senhora, não apareceu Ela fala Nem todos podem ir na missa Em todo lugar que ele se achava Aí o que é a medicina? O que é o que é a medicina? Vamos por, você vai dar a missa Aqui no dia da semana Vai fazer o lugar aí Todos, todos? Todos, todos? Domingo, sem missa Semana, sem Mas Se tem uma semana cheia Que é a missa Semana? Sim Nossa senhora A missa toda O que é? A missa toda Então, vamos de volta Eu não gosto da missa de semana Eu vou com a minha E o que é que você Você ensina a sua missa, então É o seguinte Você participar Também da missa de um inimigo E quem quer participar Ele Desenhar, se levar Não conversar Não ficar de perto da missa Chega ainda Vai lá, vai lá, vai lá No momento da transparação Se ajeitar Fazer sua modificação de graça Vem com o Senhor Não botar Com a roupa Não Ai, você viu? A roupa pulando Quando eu fiz Sabe que isso não aconteceu? Você não está aqui Vai formar a mão das pessoas Vai formar Jesus Cristo No centro de tudo No centro da nossa fé Amém, gente? Amém Então, participar Também da missa Também da santidade Também A roupa pulando 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 A primeira pedreira Esqueceu A primeira pedreira A palavra pulando A primeira pedreira Tudo foi a textilha Então, vocês vão passar A roupa pulando O que vocês vão fazer? Faz isso aí Faz isso aí Isso Palso arado Vai pedir mais um Vai passar Vai passar Vai passar Vai passar Então é a roupa pulando Vai passar Puxa 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 Vai Repete Puxa 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 Exemplos Olha que diferença Dá pra lá A gente Isso é verdade Amém? Amém? Nós só vamos dar pra ver duas A ontem a terceira A nossa ontem a terceira A perninha chamou Demosário Vida de Oração Sabe por que muitos Os nossos católicos Amam de tocar em Maracajazeiro Sabe por que muitos dos nossos Oração só lembra da minha vida Porque deixaram de rezar a Rosario E só a mesma Rosario Tem aprendido qualquer oração da Rosario Amado, você acha que hoje O resto da Rosario vai aprender? Porque? Porque eu impendi qualquer oração da Rosario Eu não estou a dizer São Domingo Maria Que não concorda e disse A cada uma Maria que ele rezava na terra É o que já estava Um milhado de semana Mais ou menos É pouco que é mais São Domingos não Ensinou a prática Em relação ao Santo Rosario E Santo Domingo Diz que acaba A Maria Quando ele rezava Ensinando Era o menor de quinta Era o menor de quinta Era o menor de quinta Quinta Aí perguntava Para a última pessoa Qual cessa? Porque eu dei a santa Que a Virgem Maria O processo respondeu Porque nós somos Pai Que é sobreviver E a humanidade Que há Que não faz Seja pecado Então Entendeu? Então Quando você reza Abre a Maria Você está Precarando O pavio da carreira Você não tem Força Sobre os filhos Daquilo Que brilha Não tem Força Que brilha Eu fui Às vezes Eu estava Eu estava Muito roubado Pra fazer Eu tinha um O交adeiro pra assistir Sabe? Ele Que eu O交adeiro No Facebook 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 Cidadã 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 Cidã 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 É assim! Aí a gente se pega por lá e dizem contra o nome. Sem caramba, olha tudo que é carro. Só tem que ir pra pessoa lá. Não tem que ir pra pessoa lá, não tem que ir pra ela. Que problema? Você reza no rosado, talvez você leve uma hora e vinte Talvez você não consiga rezar no rosado de um tempo, não supor Você reza no ano de manhã, você reza no terço de manhã Reza no terço quando é almoço, uma noite cada um Talvez você não consiga rezar no nosso barco, mas eu já sei se as pessoas abriam o barco Talvez você enxerga, talvez você enxerga, talvez você enxerga Envia o seu peixe no nosso barco seco Primeiro eu me disseram que não a respeito do nosso Senhor do Espírito Entrega novamente uma vez que é pregada Eu quero pregada e abençoada do meu primeiro pelo trabalho De novo pelo meu que passou na fé até ele Talvez você não passe no primeiro mistério Mas, querido, como já está na Santa Teresa já que nos ensinou Talvez você não consiga assumir o que você falou Mas o que vale é o propósito É o propósito de rezar que vale, né, querido? Os antigos de cima, e obviamente é isso Que quando você não termina o terço ou o rosado, os anjos não terminam Então, querido, comércio e desespero, se convidem muito na graça Que a última palavra que saia da sua boca seja a profissão Toa tens aí no nome de Deus que oferece alguma coisa Que quando você tem anos que a gente está bebendo com a carjeta Roda do senhor a palavra de Maria Com a carpetta com a carica hermano Entendeu, gente? Eu não tenho tempo. Júlio, eu comecei no primeiro do esteremo. HB, eu queria ouvir palavras. Começou de 40 anos. Quando falava, olha, a última palavra que saiu da minha boca foi uma oração genial. Carna Maria, coração genial. E o único que provoca o nome perdido. Amém, gente? Amém, rapinha? Amém, rapinha? Amém, rapinha? Eu tinha que esquecer. Sem muita capinha? Terceira zapinha Toma café. Não, no café, eu tinha que ir para o seu dom. Então, vai fazer o seu dom. Toma café. Vamos fazer o seu dom. Eu tenho que ir para o seu dom. Não, eu tenho que entrar para o seu dom. Não, mas eu gosto de café. Eu dou café hoje inteiro. Confessei, eu penso publicamente, dizendo. Então, eu quero fazer uma benifícia daquilo que eu faço, repara pra mim. Boa noite, irmão. Boa noite, bem em cima daquele vapor do sol. Aquele vapor do sol da minha comunicação. Não fica tão muito buraco. Que eu fui abraçado. Aí eu falo, hoje eu nunca vou fazer até 17 horas. Meu corpo foi que ele me pediu pra cá. É, é, é! E meu sonho... Má, lá, 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 lá. O corpo foi que ele me pediu. Não, 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 não. Isso é peridência. Julgues, você não vai dar uma benifícia na minha ensino. Peridência no zapisado. Um dia sem zapisado, outro é peridência boa, gente. então nós jejum de presença as quartas e a sexta e ela vai levar a pernilha e a chamou de confissão nós falamos assim nós precisamos no mínimo confessarmos o nosso pecado uma vez por a igreja está expurando mas a senhora pediu para nós uma vez por mês uma vez por mês o Papa já conseguiu confessarmos uma vez por semana a vez todo santo dia e por isso que é santo perguntar para a primeira pessoal você quer ser santo irmão ela vai confessar pessoal quero fechar essa é a questão eu diria que mais tem o que é o que é o que é final do ano 2013 2014 eu ia com a missão na Bahia para mais obrigatório para mais felicidades do que confessar lá do lado de São Paulo está no acidente lá em um ano não é assim que você está no acidente que me soube e eu fiquei feliz do que era quando chegou a minha vez conversar o Papa que me deu eu fiquei meio doido já e ele falava baixinho eu percebi que eu não perdi gente vai ter ninguém demais ele a partir que a gente chama de Pará de São Paulo e eu percebi a mesma coisa com o que eu sinto todos os meus pecados aí eu levanto uma coisa assim pelo ministério que eu te abençoo de todos os meus pecados e passou a mão do meu treino ele falou o que é Pai Filho e Espírito Santo a mão que eu vi era a pele ela era a pele mas uma mão uma poderosa e se entrou dentro do meu pecado no corpo tudo o Espírito é a mão poderosa do nosso Senhor Jesus escondida na igreja e na torre nas mãos dos sacerdotes é a mão poderosa de Jesus escondida na palestia é a mão poderosa de Jesus escondida na palavra amém gente amém então você tem tudo pra ser santo tudo papo sermão ouçamos ou nada ouçamos ou nada o ouçamos ou nada ouçamos ouçamos A paz que eu sei Ouçamos o cara Ouçamos o cara